E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Aether X2, espero que vocês gostem, curtam, compartilham aí que vai estar me ajudando bastante, lembrando vocês e meus amigos que eu vou estar deixando os links fixados lá nos comentários, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Oh, beast! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back! 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 I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! I will send you back to the depths of Hades! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.